Música Então vamos lá, vamos a correção dessa semana 2, né? Das atividades do PET 5 do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então logo depois da vinheta, né? A gente vai, nós vamos ver essas correções pedindo para vocês se inscreverem no canal, vocês darem like e vocês compartilharem esses vídeos, tá bom? Com os colegas de vocês. Beleza? Vamos lá então. Então, né? Nas atividades dessa semana nós vimos aqui uma história que contando, né? É sobre o Edgar Allan Poe, né? Falando aqui, né? A biografia dele, vamos dizer, né? Contando aqui sobre quem foi o Edgar Allan Poe, né? Que foi um escritor, crítico famoso, muitas histórias e poemas de mistério, né? Tal, o lado escuro, tal, blá, 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 né? Então beleza. Nós já vimos esse texto, por isso que eu não estou entrando muito nele, tá gente? Nós já vimos esse texto, já vimos a correção dele, né? A tradução dele lá no vídeo de orientações, tá certo? Por isso que eu estou passando batido nele aqui. Quem quiser ver a tradução é só voltar lá no vídeo de orientações, tá bom? Nós vamos direto aqui às respostas, né? What stories did Edgar Allan Poe write? Né? Quais histórias que o Edgar Allan Poe escreveu? He wrote the raven, the black cat, and telltale heart, and the fall of the house of Usher. Gente, como aqui não falou que era para fazer em português, responder em português, eu respondi em inglês, tá certo? Se alguém quiser responder em português, não teria problema, tá? Então ele escreveu o corvo, o gato preto, e esses outros aí. When and where was he born? Quando e onde ele nasceu? He was born on January 19th, 1809, in Boston, Massachusetts, né? Nasceu em 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts. Find the text, the false cognates. In other words, palavras em que a grafia se parece com a língua portuguesa, mas o significado nem igual. Ele começou o enunciado aqui em inglês, depois continua em português, coisa de doido, né? Enfim, achemos nos textos, os falsos cognatos, são palavras que parecem com o português, mas não são iguais, tá? Em outras palavras, né? Ele colocou em nó das boas, palavras que a grafia se parece com a língua portuguesa, mas o significado não é igual. Então, parents, né? Pais. Bond, é vínculo, né? Bond parece bond, mas não é vínculo, né? Magazine, né? Porque a gente acha que é igual o Magazine Luiza, essas coisas assim, uma loja, não é? É uma revista. E novel, novel não é novela, é romance. Novela seria soap oper, tá bom? Então, vamos lá. Number four. What does the expression self-published mean? It means autopublicou. Ele significa autopublicou, né? O que a expressão self-published significa? Significa autopublicou. In week one and two, we studied two biographies. Write in small lines your own biography. As the actions are maybe already finished, you should use the verbs in the past. Então, poderia usar também os verbos no passado, né? Na semana um, nós estudamos duas biografias. Escrevem em pequenas linhas, né? Sua própria biografia, tá? Eu coloquei a biografia do Neymar aqui como exemplo, tá, gente? Não coloquei nem a minha aqui, não. Biography, né? Full name. Neymar da Silva Santos Jr. Então, nome completo, né? Birthday, data de nascimento. February 5th, 1992, age 28. Não, 5 de fevereiro de 1992, né? Place of birth, né? Lugar de nascimento, né? Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Nickname, Juninho. O apelido dele, Juninho. Zodiac sign, né? O ciclo do zodíaco, Aquarius. Aí eu peguei e fiz um... Escrevi, né? Em pequenas linhas ali, né? Neymar was born on February 5th, 1992, em Mogi das Cruzes, Brasil. His full name is Neymar da Silva Santos Jr. His nickname is Juninho. His zodiac sign is Aquarius, né? Neymar nasceu no 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes, Brasil. O nome completo dele é Neymar da Silva Santos Jr. O apelido dele é Juninho. E o ciclo do zodíaco é Aquarius. Tá bom, gente? Então é isso aí. Terminamos aqui as explicações da semana 2. Muito fácil, muito tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês corrijam, né? O que tiver errado aí. Mas acho que foi bem tranquilo. Que vocês também compartilhem esse vídeo, dê um like e se inscrevam no canal para receber mais vídeos daqui adiante. Ok? E nos vemos então week 3, na próxima semana, né? Semana 3. Bye, bye. See you guys. Tchau, tchau.